Abertura Abertura Inspirador O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos, puto! Vamos, vamos! Vamos! Que me nasca! Não sabemos... Aplausos! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí, tudo bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos! 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 Vamos!